Obrigadão, poxa, que honra, que honra estar aqui, Jordão, muito obrigado, esse cara mudou minha vida, ele é um show mesmo, eu sou muito grato, pessoal, eu queria, hoje eu vou contar um pouquinho da minha vida aqui e gostaria de verdade de conhecer a vida de vocês um pouco, adoro conhecer gente, e eu vou contar alguns projetinhos aqui e se vocês se identificarem e acharem que tem a ver com vocês, poxa, vamos fazer negócio, quero sair sócio de todo mundo aqui, vamos fazer coisa acontecer, tá bom gente? Então, bom, primeiro que empreendedorismo, o nome é muito complicado, eu não gosto muito desse nome, eu gosto de dono, sou dono, primeiro dono da minha vida, do meu tempo, e não podia, cadê o Elias? Não podia ter sequência melhor de apresentação do que ele falar do despertador dele, eu vou contar o grande motivo que me moveu a dar aquele famoso primeiro passo, de ter uma atitude de montar meu negócio, que o meu grande motivo que me moveu a ter esse primeiro passo foi que eu não gosto de acordar cedo, não gosto, não gosto de acordar cedo, eu não sei, tem gente que gosta, tem gente que gosta, não tem problema, mas isso é fisiológico, eu pensava assim, não é possível que eu vou passar uma vida inteira, acordando o horário que eu não quero, o ideal é assim, você está dormindo, acordou, não, não é, não, o bom é acordar a hora que os outros querem, não, cedo ou tarde, o bom é acordar a hora que você quer, não é possível, Deus pôs você no mundo, não, vai acordar cinco da manhã, eu não gosto, eu não gosto, vocês gostam, alguns gostam, eu não gosto, quem gosta de acordar cedo? Quer ver, tem uns que gostam, um, dois, oito, quinze, eu não gosto, mas por que eu estou falando isso aí gente? Porque eu comecei, vocês vão entender o que eu estou fazendo, o que é o meu link aí com o empreendedorismo, com o negócio de dono, eu gosto de incentivar o empreendedorismo porque é mágico a coisa, as pessoas, sempre me perguntam, faz dez anos que eu venho falando de incentivar a pessoa a empreender, a ter atitude e tudo mais e tal, mas o pessoal fala assim, mas não sei o que eu quero fazer da vida, não sei porque eu vim nesse mundo, eu falei assim, bom, não sou eu que vou saber, vocês que vão saber, está dentro de cada um que vai saber, por quê? Primeiro gente, pensa só que hora que você gosta de acordar, aqueles quinze segundos que muda a vida aí que eles estavam falando, que aliás está sensacional, chegou um amigo meu e falou assim, Fabio, fazia tempo que eu não via ele, ele não falou o Fabio hoje, ele falou, grande Fabiano, não sei o que, vem aqui meu querido, me fala uma coisa, como é que você tem passado o teu dia? Esse cara mudou a minha vida com essa pergunta, ele não perguntou como é que eu estava, se estava bem ou não, ele perguntou como é que eu estava passando o meu dia, como é que vocês tem passado o teu dia? Está gostoso? Está legal? Então está bom, está ruim, muda, não reclama da vida. Está ruim, muda, não reclama. Se reclamar, fica pior, todo mundo fala, ninguém gosta de ficar perto de quem reclama. Então gente, ele queria saber como é que eu queria passar meu dia, aí eu comecei a pensar assim, bom, eu não gosto de acordar cedo, gosto de acordar a hora que eu quero, ai que luxo, eu não era de uma família rica, então eu tinha que me movimentar, bom, tinha que ter um plano. Eu gosto de viajar, o Fabio é besta né? Não, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer o que eu quero, a hora que eu quero, eu gosto de ser dono do meu tempo, enfim, isso que eu gosto, parece até uma coisa absurda, mas você, gente, uma coisa é você conseguir isso, outra coisa é você não saber o que você quer e você vai sendo levado. Ah, conseguiu um emprego melhor, conseguiu uma empresa melhor, e o segredo não é ter empresa também não, você tem que se conhecer, porque às vezes você vira escravo do seu próprio negócio, se você não souber o jeito que você quer passar o seu dia, você vai passar o seu dia do jeito que foi acontecendo. Então, pelo menos, se você pensar um pouquinho, como é que você gosta de passar o seu dia, você põe numa tela assim, ai você imagina, bom, eu gosto de acordar, eu gosto de ter dinheiro ou não, ou quanto ter dinheiro, quanto mais melhor, não, quanto que custa essa vida para acordar o que eu quero, para viajar para onde eu quero, quanto custa? Tem um preço, ai monta o seu plano. Bom, eu dei esse, então voltando, para contar rapidinho minha vida aqui em 13 minutos, minha história começou em mais ou menos em 1955, minha mãe tinha 20 e poucos anos, ela estava lá, naquele batidão, namora com um, namora com outro, aquele esquemão, vocês sabem, batidão e tal, e aí ela falou assim, ah, vou dar uma casada, tá bom, esse cara aí, aí chegou perto do casamento, ela falou assim, ah, tá bom, mas não tá ótimo, terminou com o cara, beleza, continuou no batidão e tal, esquemão, aí beleza, conheceu outro cara, aí estava show, aí ela falou, agora vou dar uma casada mesmo, ela estava com uns 30 e pouco e tal, e aí chegou casa, apartamento, festa, não sei o que, ela estava fazendo, o cara morreu, ainda bem né, senão eu não ia estar aqui, mas aí ela voltou para o batidão, aí ela falou assim, ah, agora eu não vou mais, pô, 38, 40 anos e tal, aí ela conheceu meu pai, ainda bem, ela conheceu meu pai, ela casou, eu nasci, ela tinha 42 anos, e o que que eu tive que aprender com essa liçãozinha? Não era nem para eu estar aqui, eu estou no lucro, vocês também não, então vou reclamar do que? Vamos fazer a coisa acontecer, vamos fazer, vamos ajudar os outros, vamos fazer as coisas boas, aí, vamos lá, é isso aí, vamos lá, aí gente, show para vocês, os pais de vocês, bom, eu vou rapidinho passar isso aqui, rapidinho, isso aqui não interessa, vamos falar de vida aqui, né, bom, aí eu comecei, gente, eu comecei montando, isso aqui é como é que eu divido o meu tempo, eu montei uma distribuidora com uma cachaça no começo, não sabia o que fazer, eu montei uma cachaça, enfim, virou uma distribuidora, quem quiser falar de alimentos, importação, exportação, vão falar, e ela chama a Rotos, a gente montou com essa cachaça e tal, esse é o nosso maior cliente, que na época, não, lá atrás, nem só de história, enfim, aí virou uma distribuidora, que nós temos armazém aqui, nós temos um escritório em Madrid, que a gente ajuda a empresa de lá para cá, daqui para lá, também dá para exportar o produto seis, vamos lá, aí a gente ajuda as empresas, enfim, isso aí, outra hora a gente fala, aí, a GV, eu estava fazendo umas apresentações lá, eu estava fazendo uma lá, me chamou, Fábio, você não quer ajudar a fazer o centro de empreendedorismo aqui e novos negócios? Eu falei, lógico, uma GV é o sobrenome que eu precisava, né, aí eu chegava e dizia, ó, Abílio Diniz, você não quer dar uma palestra lá na GV? Aí ele, aí eu falava assim, eu falei, é o Fábio da GV, olha só que moral, né, e lógico, além disso, eu tenho uma distribuidora que eu vendo para vocês lá, a gente usava esse relacionamento para fazer negócio, bom, aí eu ia fazendo as palestras lá, aí fizemos o epicentro, acho que era o número dois lá na GV, quase me mandaram prender, imagina o epicentro dentro da GV, assim, foi o máximo, aí eu fiquei apaixonado no Jordão, aí nisso, falaram, Fábio, você não chama o Lid para vir falar aqui, eu não sabia o que era o Lid, o que é esse negócio do Lid? Aí eu fui descobrir que o Lid, o João Dória, reuniu há 13 anos atrás, os maiores, as maiores empresas do Brasil, que hoje tem 1.700 empresas que reúnem 52% do PIB privado brasileiro, eu falei, e os presidentes e vice-presidentes dessas empresas, aí eu chamei para ir lá na GV, aí o pessoal falou assim, poxa, você tem que conhecer o João Dória, aí ele me chamou para uma reunião, e aí ele falou assim, Fábio, você tem perfil, você não quer ajudar a gente a levar o Lid para o interior de São Paulo? Eu falei, é lógico, poxa, aí começamos a fazer, então hoje eu sou responsável da operação do Lid no interior de São Paulo, e aí gente, um pouquinho antes de eu conhecer o Lid, aí eu comecei a me divertir, eu falei, bom, as coisas que eu mais gosto, conheci o Jordão, consegui conhecer um pouco de TED, conheci um pouco de tudo que é evento que a gente fazia na GV, e fui tentando fazer o que eu mais gostava, porque minha esposa ficou grávida, e a gente falou assim, vamos voltar de São Paulo para o interior, para aquele negócio mais, poxa, vocês sabem, o interior é mais gostosão, mais tranquilão, acorda o ar que quer, porque eu gosto de sossego, eu gosto de sossego, bom, e aí, eu falei assim, bom, e aí, cheguei em Catanduva, acelerado, aí passou um carrão, eu estava conversando com um amigo, passou um carrão, um Maserati, não sei das quantas, eu falei assim, nossa, no interior você fala assim, quem que é? Você fala, quem que é? O cara, meu amigo, que é de lá, falou assim, não sei, eu falei, mas como você não é daqui? Catanduva, Catanduva, poxa, cidade de 113 mil habitantes, aí, gente, a gente falou, onde que o pessoal conhece gente de cidade pequena? Também não conhece, bom, pontos de relacionamento, todo mundo acha que conhece todo mundo, mas não é bem assim, e outra coisa, ninguém fala sobre esse negócio de atitude, empreendedorismo, esse negócio que a gente gosta, eu falei, bom, está aí, vamos fazer, vamos pegar um bar, fizemos uma lista de 33 nomes de pessoas formadoras de opinião de Catanduva, mandamos uma carta, falou assim, seu nome foi escolhido, você não precisa pagar nada para a gente, a única coisa que você precisa fazer é chamar duas pessoas com o mesmo perfil que você, ficou 99 pessoas em Catanduva, 90% do PIB estava lá, quem é dono, filho do dono, gente boa, cara quebrado, mas tem brilho no olho, enfim, viram as pessoas positivas, e aí foi todo mundo para o bar, e aí a gente começou a empacotar o Jordão para mim, deu um show lá quando ele foi, parou a cidade, a gente começou a fazer esses eventos recorrentes que chamam Walking Together, tudo que eu estou contando é o que vai passar rapidinho aqui para vocês, só para você entender o conceito da coisa, e aí a gente começou, o que que une as pessoas? É a atitude, e a atitude você não ensina, o empreendedorismo você não ensina, você contagia com histórias, olha aquele cara faz, olha que legal, vou fazer também, então isso é o jeito que a gente acredita que incentiva, esse aí é o evento nosso, um dos fundadores lá do Buscapé, a Betty lá da 500 Startups lá, tomando cerveja no palco, olha que gostoso, essa informalidade que tem aqui com vocês, aqui que a gente está experimentando, isso a gente tenta trazer, um evento recorrente lá, as pessoas não estão satisfeitas, mas não estão fazendo nada para mudar, enfim, o nosso negócio aqui é incentivar as pessoas ter atitude, igual um epicentro, o epicentro ele é o padrinho nosso, a gente inspira muito, a gente tenta trazer isso em comunidades de 40 a 350 mil habitantes, só, cidade grande não pode ter, a gente faz um negócio super replicável, e a gente criou um manual de como é que replica, enfim, hoje nós temos já algumas cidades trabalhando e tendo o evento, por exemplo, Morro Agudo, 18 mil habitantes, tem o evento lá, Cravinhos do lado de Ribeirão, tudo de legal acontecia em Ribeirão, não, não tem Ribeirão, é Cravinhos, e começou a ter um negócio, e a nossa primeira fase são 144 cidades, e por aí vai, está feliz? Ótimo, vai lá com a gente divertir, quer mais? Não, então vai curtir lá, está ruim? Vai lá para você ter ideia, vai lá para buscar um parceiro para você, agora, está feliz? Não, acredita que pode melhorar? Vai lá com a gente, vem aqui no epicentro, acredita que pode melhorar? Não, aí você vai procurar o psicólogo, terapia, tudo mais, aí depois você vai com a gente, porque não é a nossa praia, a gente não entende, né, bom, aí criamos um manual, já fizemos um monte de coisa, a gente transmite tudo online, esses aqui são os líderes nossos que estão na cidade, eles ficam sendo os caras, até tem uma programação legal aí, quem quiser participar, às vezes logo mais de uma cidade perto de você, ó, São Carlos, Bebedouro, Catanduva, parece igreja, é, Cravinhos, 400 pessoas, só não tinha um bar para fazer lá, fizeram uma quadra poliesportiva, que aliás o cara é um mestre lá, Morro Agudo, a gente com uma comunicação bem leve e tal, descontraída, tudo a Hortência, Luiz Helena Trajano, o presidente da Bombril, todo mundo a gente levando para lugares pouco prováveis, a gente modulou isso em vários cenários, tipo, tem o mão na massa, o sobe no caixote que herdamos daqui, o prata da casa, que são histórias que deram certo e foram, fizeram sucesso, a gente traz como o orgulho da cidade, aí temos toda a nossa engrenagem, que é tudo feito em cima de parceiros e tal, apoiadores, patrocinadores, que a gente começou a criar um grande banco de dados, porque quem que é quem, chegou, chegou o Itaú, falou assim, você está juntando 15 usinas dentro de um bar, eu falei, ué, os amigos nossos lá, ué, nós queremos patrocinar, eu falei, não precisa, nosso evento não precisa de dinheiro, mas eu quero, eu falei, tá bom, patrocina, faz o quê? Aí pegou, e o modelo ele tem que dar o dinheiro, às vezes a gente tem que se obrigar para ele perpetuar, porque a gente faz com empolgação, mas e depois? A gente quer expandir para duas mil cidades no mundo? Bom, aí os souvenirs, enfim, virou um modelo, leve, com um grande banco de dados de pessoas conectadas, engajadas por causas, em cidades pequenas, cidade grande é de outro assunto, cidade pequenas. E aí, gente, olha o plano da primeira fase, 144 cidades, agora eu quero chamar o vídeo, estamos no tempo certinho, olha que beleza, ó, video Walking Together, versão final aí, por favor. Vamos lá. Sonzeira, volta um pouquinho aí, volta, 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 volta e manda um som. Vale tudo, né? Eu canto também durante... Imagine a power that can transform you, transform your community, transform your world, a force capable of transforming anything. The power of union. In the small town of Catanduva, Sao Paulo, a movement was born. Opinion leaders chosen by a human leaders, motivated and driven by the same cause. The power of entrepreneurship. Revolutionizing the way people connect. Motivating and encouraging people to begin a new life cycle. The power of scalability. A model able to break down country's barriers. Drawing on the world's latest advances. The power of unstoppable. The power to overcome every adversity. Over and over. Imagine the power. The power of imagination. Imagine all these powers. Imagine all these things. Walking together. And all this far from big city turmoil. Small towns. Big people. Informal meetings with opinion makers. With one goal. To transform and enhance what is around us. through entrepreneurship. Let's talk about entrepreneurship. Business and lifestyle. Welcome to Walking Together. We're on the show. Valeu, gente, vamos lá, vamos lá, falta só pra concluir Só pra concluir Show de bola Aí, cheguei em Catandu, falei, vamos transformar Catandu na capital do empreendedorismo Os caras, você tá louco? Não tem nada aqui em Catandu Eu falei, vamos, qual que é a capital do empreendedorismo? Não tem Vamos falar que é a gente Aí o prefeito falou assim Ô, Fábio, que rolo é esse que você tá fazendo? Aí eu falei, é mesmo, é capital do empreendedorismo Vamos sair falando que é a gente Aí ele falou assim, poxa Eu falei, tem mais, o nominho que você me arrumou em Catandu Não é vendedor, vamos mexer nesse negócio Catandu, a capital do empreendedorismo Aí, mas guerreiro o nome Ó, Estados Unidos tem Atlanta, Detroit Ó os nomes que legal Aqui não, Pindorama, Ariranha Ó os nomes que tinha lá perto Aí a gente pegou, gostou da ideia Liberou os outdoors da cidade pra gente Aí, sem eu saber Outro dia eu tava lá em Harvard Um case, eu falei, nossa, é que chique Fui lá estudando all together lá em Harvard Eu falei, não é possível As coisas dão certo E esse aqui, gente, é a turminha nossa lá de Catandu Como tem a de Bebedouro Como tem a de São Carlos Eu vi um pessoal de São Carlos Vamos participar Vai ter já Parece que esse mês agora tem um lá Enfim, tá todo mundo convidado E principalmente, gente O que eu puder ajudar cada um de vocês Nos negócios de vocês Na vida de vocês Eu tô super à disposição Tá bom? Eu amo isso Vamos ajudar a gente Que aí volta pra gente É por interesse, viu? Porque eu quero que volta pra mim também Vamos ajudar a gente Gente Vamos ajudar a gente Tá bom, gente? Muito obrigado e vamos pra cima aí Valeu Tchau 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 Tchau